Bom, boa tarde, todo mundo. Faltam uns dois minutos, mas vamos ir começando. Então, sejam bem-vindos a esta palestra. Hoje eu vou falar sobre o que eu chamo de security thinking. Que, na verdade, é o quê? Mudança na mentalidade de desenvolvimento. Relacionada à necessidade de incluir mais segurança. Então, isso é algo que está acontecendo. A gente já está vendo isso, faz uns 10 anos para cá. Mas é algo que está se tornando cada vez mais importante. Só vou deixar o pessoal sentar aí. Desculpa a voz, gente. Eu dei uma oficina de três horas de manhã. Eu estou perdendo a voz já, então. Então, vamos lá. Então, meu nome é Sean. Eu sou britânico. Eu vivo no Brasil faz 20 anos. Ainda falo enrolado. Eu vou esperar um pouco. Essa aqui sobrou da pontilidade britânica, viu? Eu comecei antes da hora. A única coisa que sobrou do inglês. Além do sotaque, tá? Então, assim. Eu sou britânico mesmo, como eu falei. Eu tenho mestrado na Universidade de Southampton, em o que seria Engenharia de Computação. Lá se chama Information Engineering. Eu trabalho mais de 20 anos com desenvolvimento, projetos de desenvolvimento de software seguro. Na área bancária, na área de transportes públicos, na área de comunicação. Então, eu trabalhei muito, por exemplo, com o Smartcard. Eu sou um dos responsáveis técnicos pelo projeto de cartão do Banrisul, por exemplo. Aqui a gente trouxe essa tecnologia para cá, junto com eles. Eu também sou autor de um livro chamado Criptografia Essencial. Que é um livro, na verdade, para iniciantes, para desenvolvedores iniciantes. Por quê? Eu trabalhei mais de 20 anos com cripto. Lá na minha biblioteca, eu tenho uns quase 30 livros de criptografia. Agora, tu pega um livro desses, são quase todos iguais. Por quê? Eles vão dizer, não, não precisa muito de embasamento matemático. Aí, você chega lá para a metade do livro, página 50, 100 aí. Já tem que exigir muita formalização matemática. Para desenvolvedores, isso não serve muitas vezes. Então, a minha experiência, de pessoa com quem eu trabalho, é o quê? O foco está errado. Para desenvolvedores, não é tanto como funciona a criptografia lá embaixo. Tem muita gente capacitada, os criptógrafos, criptólogos, para fazer isso, ou seja, para criar os órgãos criptográficos, para criar ou fazer a criptoanálise, para atacar, melhorar. Tem muita gente trabalhando nisso. Agora, nós somos 20 milhões de desenvolvedores no mundo. Desses 20 milhões, quantas dessas pessoas, a partir de agora, vão ter que mexer com segurança? Talvez seja um em 10. Então, já é um ou dois milhões. Agora, quantas dessas pessoas, esses desenvolvedores, vão ter que fazer, programar, por exemplo, uma biblioteca de criptografia? Talvez tenha mil carros no mundo capazes de fazer isso. Então, em termos de proporção, são muito mais gente que precisa mexer com segurança, utilizar a criptografia, é outras questões de segurança, mas que não precisa entrar no mérito dos detalhes. Então, o livro está nessa linha, ou seja, é um livro para iniciantes, para a gente criar o quê? Mentalidade de segurança. Ou seja, começar a criar novas sinapses. Ou seja, como é que eu faço um software seguro? O que eu preciso pensar ao projetar, ao desenvolver, ao testar um software? Para quem quiser, tem no site, tem no site criptografiaessencial.com.br, tem alguns capítulos do livro, tá? Pode ser baixado gratuitamente. Agora, eu peguei um... Desculpa. Eu tenho uma função que funciona para mudar as transparências, é um que tem um laser, tá, gente? Então, eu peguei isso alguns dias atrás, de um artigo sobre o internet das coisas, desenvolvimento para o internet das coisas. Então, olha só. Ou seja, há cinco áreas de especialização de conhecimento que é necessário para construir um dispositivo IoT. Então, olha só. Tem um pessoal de software. Um engenheiro de software embarcado. Um engenheiro elétrico. Engenheiro mecânico. O cara com conhecimento em manufatura. É alguma área de testes. Só que está faltando um perfil ali. Esse perfil é o engenheiro de segurança cibernética. É o desenvolvedor que entende de criptografia, que entende de autenticação, que entende de tudo isso que a gente precisa para poder construir um produto seguro. Então, curiosamente, semana passada saiu um artigo relatando as 20 profissões em maior ascensão. Uma dessas 20 profissões é justamente o engenheiro de segurança cibernética. Então, falta muita gente no mercado. É uma área muito interessante, eu acho. Pois estou aqui. E vai precisar de gente muito boa. Então, até hoje de manhã, não tem pessoas perguntando onde começar. O que eu indicava é estudar essa área. É uma área que vai se tornar bastante quente. Porque a gente precisa de segurança. A gente está tudo sendo informatizado. Com a internet das coisas, qualquer coisa vai estar conectada na internet. Então, se a gente não souber fazer software seguro, fazer produto seguro, vai ser um inferno. Agora. Quando eu falo de security thinking, o que é isso? Na verdade, a gente, não sei quem já conhece o design thinking. Vocês conhecem? Sim. Então, é o problema. Cada vez eu ligo o meu Facebook e eu tenho mais uma proposta de curso em design thinking. Então, isso aqui é a aplicação de técnicas de projeto de design. Então, o que eu peguei? Eu peguei desde design thinking para security. Ou seja, isso para mim é o que a gente precisa trabalhar. A mentalidade de como fazer um produto seguro. Então, o que é isso? Então, aqui é uma definição. Estou até escrevendo um segundo livro sobre isso. Então, aqui é uma definição que eu peguei do livro. Que é o quê? É a mentalidade ou mindset de tornar a segurança uma parte integral do processo de desenvolvimento de software e hardware. Através de uma compreensão da importância, da complexidade, da sutileza e da profundidade da segurança de sistemas. Porque quando a gente analisa a segurança de algum produto, algum software, a gente tem que pensar sistemicamente. É um exemplo muito simples esse. Eu posso colocar tranca mais forte, trava mais forte na minha porta de casa. Mas se o banheiro do banheiro, se a janela do banheiro dos fundos está aberto, o ladrão entra por ali. Então, eu tenho que olhar em tudo. Não basta ter melhor segurança aqui na frente e deixar a porta dos fundos aberto. Por isso é uma visão sistêmica. Porque o atacante sempre vai atacar o ponto mais forte. Desculpa. O ponto mais fraco, né? Então. Eu trouxe hoje alguns dos fundamentos dessa security thinking. Então, vamos lá. O primeiro é secure by design. Ou seja, quando a gente está projetando um produto, um software, é para a gente pensar desde o início, sobre a segurança desse produto. Esse talvez seja o passo mais fundamental. Porque o que a gente faz normalmente? A gente faz o produto, faz o software, e lá no final, putz, e a segurança? Putz, e se for hackeado, se for invadido o sistema? O que eu faço? A gente acaba fazendo uma gambiarra. Eu sei que eu já tive que fazer muitos. Sabe? A gente coloca a segurança lá, é a última coisa que a gente pensa, muitas vezes. Então, a primeira coisa é o quê? A gente pensa na segurança da arquitetura. Nos APIs que a gente está usando, que é através de qualquer outro software, ou componentes do meu serviço, vai acessar outros componentes, tem que ser APIs seguros. Eu canso de ver, por exemplo, os sistemas em que os web services são seguros, tem toda parte de autenticação, HTTPS, para chegar ali, mas dentro do data center, ou entre os data centers, falta segurança. Então, o que acontece? Pensa no que a gente faz em segurança de redes hoje. A gente protege o perímetro. Então, tem o firewall, tem o filtro de aplicações, etc. Só que o que acontece? Se alguém consegue passar do perímetro, ele está dentro da rede. A gente viu, por exemplo, voltando para o internet das coisas, que conseguem atacar as lâmpadas inteligentes da Philips, através de um ataque de drone. Então, eles voaram um drone na frente do prédio da Philips, lá na Holanda, se não me engano, conseguem atacar a lâmpada, fizeram piscar as lâmpadas. Isso aí é um ataque bem bonito, sim. Só que isso não é problema. Piscar a lâmpada não é problema. Mas se essa lâmpada pode ser um trampolim, uma ponte de acesso para a rede cooperativa, através de uma lâmpada, eu conseguir chegar no data center, no servidor, se torna um problema. Tem que pensar em segurança, na inter-relação entre sistemas e componentes. Porque hoje o sistema é feito de diferentes componentes. Mais com a coisa de Docker, micro-serviços, etc. Então, qual o nível de segurança entre esses serviços? Pensa no deploy e também na manutenção do sistema. Ou seja, o sistema vai evoluindo. Então, como é que vai evoluir com segurança? Lá daqui a cinco anos. Tem que trocar as chaves, tem que mudar o certificado digital, sei lá o quê. Bom, segundo ponto. São as plataformas. As stacks. Hoje tem o quê? O full stack developer, não tem? Então, a gente tem duas linhas principais aqui. Que é a linha do usuário, entre o usuário e o aplicativo. Hoje os aplicativos são feitos com o framework. O .NET, o Angular, React, sabe? Ou Android mesmo. Então, tem que pensar na segurança em todo esse processo. Entre o usuário e o framework. Mas também pensar na segurança do sistema embaixo. Aí você vai do quê? Do sistema operacional, do firmware e também do hardware. Por quê? Eu sempre vou poder atacar um sistema pela camada mais de baixo. Então, eu posso ter toda a segurança no mundo, na minha aplicação. Mas se eu conseguir um buffer, e chega um buffer de comunicação que consegue corromper o sistema operacional, através de um overrun de buffer, eu consigo comprometer a máquina. Independente da aplicação. Então, alguém tem que pensar em tudo isso. Terceiro ponto. Que segurança em depth, ou seja, profundidade por camada. Então, pode crer. A primeira linha de defesa vai ser, alguém vai penetrar essa primeira linha. Alguém vai entrar na tua rede. Sabe? Então, tu tem que ter essa segurança em perímetro, mas não pode somente confiar com isso. Contar com isso, entendeu? O que acontece, por exemplo, se alguém desligar a criptografia entre os dois, entre os roteadores? Há dados que eu estava confiando ali, transitando seguro, não estão mais seguros. Por causa do quê? Um erro de um técnico. De rede. É lembrar sempre do Troy. Que uma vez dentro do sistema, eu posso ampliar o ataque. Entrando no sistema, eu posso, é o que chama de movimento lateral. Eu vou de um ponto para outro. Dentro da rede. Bom, esse é um ponto importante. Que é o secure by default. Ou seja, quantas vezes você tem que configurar a segurança de um sistema? Então, quando está projetando um software, é importante que ao instalar esse software, ou seja, out of the packet, saindo da caixa, quando eu tenho a software da embalagem, tem que sair funcionando de forma segura. Aí sim, se o usuário quiser reduzir a segurança, ele pode, mas ele tem que saber o que ele está fazendo. Mas não pode exigir do usuário que ele configure um software para que isso seja seguro. Já não dá mais. Para os desenvolvedores, a gente tem que ter o que? Os guidelines de segurança. Eu estou dando só uma apanhada das coisas aqui. Mas, é importante que a gente tenha as melhores práticas. Ou, pelo menos, boas práticas. Porque cada empresa faz de uma forma diferente. Mas isso está passando o que? Na experiência de muitas pessoas. Não tem design patterns em software? Então, a gente precisa criar design patterns em segurança. Para que a gente possa fazer erros novos. Não repetir os erros do passado. Mas tem muitas ferramentas que possam ajudar com isso. No desenvolvimento. Ou seja, já tem muitos ferramentas. Análise estática de código, dinâmica de código, pen testing. Só que a gente não pode esquecer algumas coisas. Por exemplo, criptografia. Se alguma coisa, um dado está criptografado, você é capaz de saber se a cripto é seguro ou não? O que é o dado criptografado? Fica tudo embalelado. Agora, se foi bem feito ou mal feito, a gente não consegue ver visualmente. Então, tem que ter ferramentas para isso. Tem que testar. Isso me vêem muitas vezes. Na área de segunda, a gente tem que criar ferramentas próprias. Conforme o nosso domínio de atuação. O outro lado que a gente precisa é o quê? A gente precisa trazer conceito da engenharia. A gente precisa de engenharia de segurança para a software. Então, o que a engenharia nos traz? Quando a gente projeta um prédio, a gente projeta o prédio para não cair. Quando a engenharia civil projeta um ponte, projeta para quê? Para carregar tanto peso. Agora, um ponte foi feito para carregar. Leva três caminhões ao mesmo tempo. Passando. Eu boto cinco em cima, vai cair. Mas, pelo menos, eu sei qual o limite, qual a margem de segurança que eu tenho. Às vezes, não é caminhão, mas, você bota cinco tanques de guerra, de chumbo, ele passa do limite. Mas, eu tenho que saber as margens, eu tenho que ter medido as margens. Isso é importante, porque a gente fala de criptografia. Por quê? O tamanho da chave, quantas vezes eu posso usar uma chave criptográfica, quantas mensagens eu posso criptografar, sem que precise trocar a chave. Só um exemplo. ter umas margens. Isso é uma coisa que eu gosto de falar. Quando a gente tem as medições, a gente sabe qual o limite da nossa segurança, a gente não vai ter surpresa. Quando está bem, amplamente dimensionado, a gente não vai ter surpresa. Desculpa, é essa aqui. Uma outra questão que é de failsafe. A gente está acostumado, na área de engenharia, de fazer sistemas que não falham. O avião não cai. Agora, o software cai toda hora. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa trazer conceitos da engenharia, justamente para a gente poder fazer software que não falha. Ou quando falha, que ele degrada o comportamento. O avião não cai de repente. Bom, até aquele avião da França caiu, mas geralmente não cai. Mas o que acontece? Ele vai degradando, ele vai planando, vai pousando a água. Agora, tem um problema aqui. Com segurança, o primeiro que a gente faz, a gente barra acesso. Acesso negado. Então, isso é um conflito com essa questão de degradação de funcionalidade. Por exemplo, se, por exemplo, num carro, um carro autônomo, tem comunicações entre o controlador do carro e os freios. Os freios eletrônicos. Agora, imagine eu boto autenticação criptográfica ali. Aí dá um problema com essa autenticação. Aí eu piso no freio, o sistema de ferro e diz, não, eu não aceito esse comando. Não pode fazer isso. Ou seja, temos conflitos ainda que serão pensados. Bom, a velha frase acontece, né? Um dia acontecem os problemas. Então, a gente precisa do quê? Tratamento de erro adequado sempre é logs e diagnóstico para forense. Então, aí tudo isso leva, na verdade, para desenvolvimento de uma área especialmente que a gente chama de boring cryptography. É boring no sentido do entediante. Chato. Por quê? Porque a gente não tem surpresa. uma das bibliotecas criptográficas mais usadas no mundo chama OpenSSL. Isso foi criado quase 25 anos atrás. Então, foi sendo remendado, atualizado, mexido, corrigido os bugs ao longo desse tempo. Imaginem a qualidade dessa software. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma biblioteca nova chamada BoringSSL. que tem exatamente a mesma API, só que foi feito tudo de novo. Com boas práticas, com controle de qualidade, etc. Mais uma coisa que eu quero agregar é o seguinte. Como a gente precisa de uma visão sistêmica, então, a gente precisa de uma visão holística. O que é a visão holística? Não tem a saúde holística, pois. Isso aqui é olhar o céu humano como um todo. É o céu integral. O que a gente tem hoje? Tem médico, com toda licença, médicos, que são especialistas em dedão do pé. Então, o problema aqui é vou ver médico do dedão do pé. Agora, se eu tiver um problema, por exemplo, tem um caso que masticação, o problema de masticação pode acarretar um problema na coluna. O resultado disso pode ser que o pessoal anda torto, por causa da masticação, por causa da mandíbula. Então, várias situações na medicina, que uma coisa leva a outra, que leva a outra. Então, essa visão holística, é isso, ver tudo para depois diagnosticar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer também com sistemas. Ver tudo o sistema ao fazer o projeto. Então, algumas questões aqui. Atenção aos detalhes. Cuidar do ponto mais fraco. Só que também cuidar do ponto mais forte. Pode ser ali que cada ataca. Ou pode ser que haja uma evolução em algum mecanismo de ataque, alguma coisa, que torna o mais forte, depende, se torna mais fraco. Por exemplo, a gente pode passar por isso daqui a pouco. Porque a computação quântica está aí. A Google, essas pessoas já conseguiram, ou as chineses, já conseguiram fazer computações com 15, 20, 30 kbits. Agora, daqui a pouco, nossas chaves de curva elétrica, RSA, vão se tornar muito fracos. Ou seja, tudo que a gente tem de segurança da internet, de certificado digital, de assinatura digital, do bitcoin, pode cair para a terra, cair por terra. Porque hoje a segurança está baseada na dificuldade em resolver um problema matemático. Agora, um computador quântico, ele conseguir resolver todos os problemas matemáticos ao mesmo tempo. Ele avalia, ele avalia solução por solução. Ele vê todos, ele pega a solução que funciona. Então, ele é muito mais rápido. Então, isso é uma coisa. Hoje, o ponto mais forte pode ser nossas chaves assinatura, nosso certificado digital. Mas daqui pode ser um ponto mais fraco. O que mais? Não confie em ninguém. Esse é um lema básico que a gente não obedece. Ok? a gente projeta o sistema e nunca vai ver um pacote assim, 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 sabe? Ou XML que o cara nunca vai ver errado. Quantas vezes a gente, depois, dá pau no outro sistema, manda o pacote mal formatado, provoca um erro aqui, e gera um erro de segurança. Problema de segurança. Então, outro ponto dessa visão é o seguinte, o que é um sistema para um? É apenas um componente para outro. Então, para desenvolvedor de módulo de software, aquele é o sistema dele. Por exemplo, um banco de dados. Aqui é um sistema. Ok? Mas o banco de dados é um componente dentro de um sistema maior. Dentro de uma arquitetura cooperativa. A mesma coisa, quando tem equipes de desenvolvimento, ou tem pessoas desenvolvendo componentes daquele software. Mas eles têm que ter a visão de tudo. Onde se encaixa? É mais uma coisa que também dessa visão holística, tem que aplicar remédio certo para o problema certo. aqui eu gosto de dizer o seguinte, a gente precisa de uma lente zoom. Aquele multifocal. Zoom. Porque a gente tem que poder olhar o sistema, depois faz um zoom para ver o detalhe, depois voltar, ver o todo, depois mudar, ver outro detalhe aqui. Isso em termos do profissional, não é igual que o profissional é capaz de fazer isso. que a gente tem gente que é muito bom por exemplo em ver detalhe. Ou escovedor de bit. Tem muita gente que é muito bom em arquitetura, mas não sabem escovar bit. Agora, o engenheiro de segurança tem que transitar por todos os níveis. e o último ponto aqui é o quê? A gente precisa encontrar um equilíbrio, encontrar harmonia aos trade-offs do sistema. Quando a gente projeta um sistema, a gente acaba fazendo trade-offs. Porque entre a segurança, a usabilidade, a privacidade dos usuários, o desempenho, segurança custa. Ele custa tempo de processamento, ele custa hardware, ele custa tempo do usuário. Então, a gente tem que saber fazer os trade-offs. Vamos para frente. Agora, a gente precisa pensar. Quando eu falo da mentalidade de segurança, ou seja, a gente tem que criar novas sinapses. A gente tem que ir pensando o que eu vou proteger, por exemplo. Uma coisa que eu escuto muito é o quê? Ah, eu vou colocar HTTPS. Aí está seguro. Criptografou, está seguro. Não é verdade. A gente usa mecanismos de proteção diferentes conforme o contexto. Então, por exemplo, a gente vai proteger informações. Então, três coisas a gente precisa proteger. Informação, identidades e eventos. Os mecanismos de proteção são diferentes. A gente usa mesmo criptografia, por exemplo, aqui embaixo, mas a forma de usar essa criptografia é diferente. Então, por exemplo, dados. Eu posso ter dados em três lugares diferentes, ou três situações diferentes. Chama-se data rest. Ou seja, é o dado em repouso, está em disco, está mais em algum lugar, então tem que ter como proteger isso enquanto está ali no disco, por exemplo. O dado em trânsito está transitando em dois sistemas, está em linha. então os mecanismos de usar são diferentes. E por último, dado em uso que é mais difícil proteger, ou seja, quando o dado está em memória, está sendo processado, isso ainda é mais difícil. Por exemplo, eu já vi pessoas extraindo chaves criptográficas de um computador através do cabo de vídeo. Foi em um congresso. acredito que se quiser, o cara bota o software para decriptar mil e-mails encriptados, ele espetou o monitor dele no cabo de vídeo do computador. E pelo consumo de energia do processador ao fazer criptografia, ele conseguiu extrair a chave criptográfica. Ou seja, o dado em uso é mais problemático. Ainda. também a gente precisa proteger identidades. Isso é legal. Por enquanto, a gente, qual é a nossa identidade? É uma conta, uma e-mail, uma senha. Isso é fácil. Nem tanto, né? Mas a gente já está na era em que a gente tem que dar identidade para máquinas. Nós temos certificado digital, por exemplo, dos servidores. Mas qual a identidade de um celular? entendam? Não pensa ao contrário. Eu faço um acesso ao servidor para autenticar a máquina, a célula vai saber qual o servidor. Fala com o banco, é o banco que está lá. Agora, o banco precisa saber quem é o dispositivo que está fazendo acesso. Vai transferir dinheiro? Quem está aí? Tanto a pessoa quanto o dispositivo. Isso já é um pouco mais difícil. só que agora a gente está migrando para um mundo também dentro das coisas em que os objetos também vão ter que ter identidade. E nós vamos ter que proteger a identidade, autenticar os acessos entre os objetos. Por exemplo, o veículo autônomo, o que eu chamei? A internet dos carros. E que é um carro que vai avisando lá para trás que o trânsito está lento aqui, tem um acidente, etc. Como a gente faz com o Waze? O carro autônomo. Nós vamos falando um com o outro. Aí, qual o problema? Se eu tiver, por exemplo, eu faço um ataque a essa comunicação do meu notebook, eu aviso o carro passando e que tem um acidente lá na frente. Aí ele vai desviar da rota, então eu posso causar transtornos. Daqui a pouco também eu vou invadir o sistema de controle de semáforo. Eu não, mas alguém pode mudar o sistema de semáforo de uma cidade. Então a gente precisa ter segurança, a autenticação desses comandos, dessas comunicações. Saber de onde veio e para onde vai. A última coisa que a gente precisa pensar são os eventos, ou seja, as coisas que acontecem. São as transações, ou seja, o pagamento é um tipo de transação. Então eu tenho que autenticar os dados da transação, ver se tem fundos. Isso a gente faz muitos anos com cartão de crédito, por exemplo, com chip. Mas outra forma que a gente precisa fazer o quê? Garantir a imutabilidade. Isso para os logs, isso o blockchain veio para ajudar. Ou seja, eu gravo um registro no blockchain, aquele vale para sempre. Eu não consigo mais mudar aquele registro. Ou seja, eu tenho imutabilidade, eu tenho proteção daquele dado. Que é o que eu chamo de deep data in the past, ou seja, são os dados no passado. Eu consigo proteger a história de um dado. Ok? Desculpa. Bom. Meio hora. Então, eu queria falar um pouco sobre alguma mudança, na verdade, que está acontecendo, que é só, em relação à forma de proteger dados. usando o quê? Blocos de alto nível, criptográficos. Também que eu chamo de serviço de segurança. Então, quando a gente analisa, lembra que eu falei dos design patterns que a gente usa como dev? Então, também existem patterns de proteção. Então, eu fiz um levantamento, aí eu consegui identificar seis patterns. Então, primeiro o quê? Proteção de dados locais, ou seja, dados em algum lugar. Vou protegê-los. Segundo, autenticação do usuário. terceiro, um datagrama, ou seja, um envelope de dados que eu vou proteger e vou mandar para algum outro lugar. Ou vou armazenar para depois mandar. Autenticação entre dispositivos. A gente já pode ver, por exemplo, por que a gente tem tanto problema de segurança? Porque a senha é uma forma de autenticação do usuário. Agora, eu não posso usar uma senha, por exemplo, para me autenticar, ou não devo usar a senha para autenticar um dispositivo contra o servidor. Então, parte do nosso problema é o quê? A gente usa o mecanismo errado para autenticação de usuários e dispositivos em redes. Porque, se eu pegar uma senha, eu consigo pegar essa senha e usar em qualquer colar. que possa mandar essa mesma senha lá da China para o servidor. O servidor não vai saber a diferença. Então, uma vez capturada uma credencial dessa, acabou o jogo. Então, essas credenciais, essas formas de autenticação do usuário, tem que permanecer local. Então, o que acontece hoje? a gente autentica o usuário contra o celular. Tu faz o login do celular com o digital, com aquele padrãozinho, né? Depois, o celular, o aplicativo, se autentica com o servidor com chave criptográfica. Aí, eu faço um encadimento de mecanismo da autenticação do usuário para autenticação entre dispositivos. assim, eu consigo garantir segurança ou garantir com maior, até maior garantia de segurança. Bom, cadeias e árvores de dados são, a gente usa muito. Então, a gente também precisa proteger, tem formas de proteger essas estruturas de dados. O blockchain, por exemplo, é um exemplo disso. Mas tem vários outros, tem árvores, tem grafos. E, finalmente, nós temos o quê? Os canais seguros. Então, esses são seis padrões de segurança, de mecanismo de proteção. Então, a gente vê essas. Desculpa, tu estava tirando a foto aí? Então, vamos ver um pouco. O que determina, por exemplo, proteção de dados locais? Caramba. Então, eu protejo um dado para o meu próprio uso. Então, eu gravo um dado em disco, porque eu sou produtor e consumidor desse dado. Eu vou gravar de forma segura para eu ler de novo. Então, eu estou protegendo contra quem? Contra outra pessoa que vai porventura roubar meu celular. Ou vai acessar a conta lá no servidor da nuvem. O que vai roubar a coisa. Então, a proteção é o quê? Contra administradores de sistema mal intencionados, erros de memória, bugs de software, compromisso de software, equipamentos roubados. Então, a gente vê, tem muitos exemplos disso. Tem a criptação de discos, banco de dados encriptados, cartões smart cards, cartões inteligentes, ou cartão chip, eles também servem para isso. Eles guardam dados isolados do resto do mundo. Tem elementos seguros, tem os tokens de sessão, tem várias instâncias disso. Como eu falei, a autenticação do usuário é para garantir a presença física de uma pessoa em determinado lugar. Então, isso protege o quê? Contra captura de credenciais, contra spoofing de gente, uso indivíduo de dispositivos. E tem vários mecanismos criptográficos para isso. Então, a gente usa o quê? Rashing de senhos para isso. Tem uma área emergente de pesquisa, que é as credências biométricas encriptados, batimento fuzzy. Mas, por exemplo, validação do PIN no cartão de crédito é isso. O que acontece? Espeta o cartão, ele pede a senha, a senha que você digita ali, ele vai para o cartão. O cartão verifica a senha, se o cartão está, se a senha está correta, ele libera acesso a uma chave criptográfica, que ele vai gerar um bloco de dados, de autenticação que vai ser enviado lá para o banco. E com isso, o banco consegue saber se realmente é um cartão válido, e se o usuário e o cliente colocam a sua senha. A gente tem dois mecanismos, a gente autenticou o usuário, contra o chip, depois a gente fez uma autenticação criptográfica de novo. Então, datagramas, esse é o quê? Eu quero proteger um dado que vai servir para outra parte. Então, por exemplo, eu quero mandar um e-mail para o Thiago, ali, desculpa, Thiago, falando de coisas sigilosas. Então, eu não posso mandar um e-mail simples, eu vou proteger, eu vou encriptar o e-mail para mandar para ele. Agora, esse e-mail sai do meu navegador, vai lá para Google, vai lá para sei lá onde, algum momento chega lá no Hotmail. aí chega na máquina dela e vai abrir. Então, eu proteger esse dado, isso leva um dia para chegar lá no Hotmail. Então, fica guardado em vários lugares, só que quem vai abrir a proteção é ele. Entendeu? Mesma coisa, eu protejo um contrato, eu faço um assínio digital no contrato, ok? Isso pode ser lido por qualquer um, validado por qualquer um. atualização de software é o contrário, ou seja, lá no servidor eu assino o software, atualização, manda para baixo o Android verifica a assinatura digital, o certificado digital daquele software antes de instalar a atualização. Então, são várias instâncias desse mesmo padrão. Já falei, isso aí, autenticamento dispositivos que garante que a máquina originária de uma comunicação é conhecida do destinatário e vice-versa. A gente utiliza o quê? Certificados digitais para isso, os chaves públicos do SSH, o cartão com chip, ele faz isso, como eu já falei. Bom, a parte das cadeias, então, ele protege dados que vão ser públicos, muitas vezes distribuídos, ele versiona esses dados, ou seja, você sabe a história desse dado. Então, a gente tem esse banco de dados imutáveis, em blockchain, no DLT, que tem por aí. isso protege contra o quê? Contra alguém tentando mexer no passado. Por exemplo, a gente assina um contrato de mil reais e vende minha moto, sei lá. Daqui a pouco você vai me cobrar porque você ajustou o contrato e bota dez mil reais. mas se está assinado digitalmente vai dizer se for modificado o contrato. Foi mil reais mesmo. Então, tem a integridade dos dados, por exemplo. Tem o repúdio. Ao contrário, eu te vendo minha moto, eu assino o que eu vendi para ti. Não posso negar depois, pô, cara, tu me roubou a moto. Porque tu tem um contrato assinado. eu não posso repudiar isso. Por exemplo, o Git utiliza isso. O GitHub utiliza justamente esse tipo de proteção. De hash, cadeia de hash, ou seja, cada modificação na história de um Git, ele tem um hash gerado em cima da modificação anterior. Ele gera uma árvore de hash. finalmente a gente tem nossos canais seguros. Então, que são ponto a ponto. Protege dados em trânsito entre dois lugares. Aí também tem muitas instâncias disso. Mas no fundo todas funcionam iguais. Então, opa, estou quase terminando. Volta aí. Quando eu falo que a gente precisa usar o remédio certo para o problema certo, o que acontece? Muitas vezes a gente vê que os desenvolvedores estão usando forma de proteção porque estão usando HTTPS. Então, está seguro o sistema? Não está. Eu encriptei um dado, está seguro? Não está. Depende do que você precisa em termos de segurança. Quais as garantias de segurança que você precisa? Qual contexto aquele dado? Onde vai ser usado? Está protegendo o quê? Dado, identidade, um evento? Depende muito. Então, para concluir, acho que não tem conclusão, na verdade. Desculpa. Não, para concluir, como eu falei, a gente está vendo essa nova profissão surgindo. Como eu falei, de engenheiro de segurança, ou engenheiro de desenvolvedor, ou criptógrafo digital. Tem várias profissões emergindo com associadas a isso. que tudo tem a ver com segurança. Então, para isso, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Ou seja, a forma que a gente desenvolveu o software antes, já não vale mais. Com a expansão de entender as coisas, com o uso da computação em tudo, segurança está sendo cada vez mais importante. importante. A gente precisa facilitar isso. Eu acho que é isso. Bom, é isso que eu tinha que falar. Alguma pergunta aí? Falei muito bobagem. Falei tudo enrolado, ninguém entendeu nada. Como que foi? Tudo certo? Está bom? Então, obrigado, gente, pela presença. Obrigado.